Olá pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar, hein? Nosso segundo encontro. Feliz demais por estar aqui com vocês. Bom mesmo. Daqui a pouquinho, né Ana? Isso aí. Estamos ao vivo na plataforma e no Instagram. Então vamos lá. É oficial. Começou. Olá pessoal, boa tarde a todos. Que bom ter vocês aqui. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lili. Prazer te ter aqui de novo. Ah, bom demais. Gente, é o nosso segundo encontro. Lembrando que toda segunda-feira temos esse encontro marcado 12h30, tá? Você aí que está na plataforma, Facebook, Instagram. Beijo, muito obrigada. Vamos continuar falando sobre um assunto extremamente importante. Deu muito resultado a última aula, né? Gente, muita interação. Foi ótimo. A gente quer essa participação. Exatamente. Então vamos lá. Nós vamos continuar falando sobre soft skills, as habilidades do profissional do futuro, mas... E hoje nós vamos conversar sobre pensamentos crítico e criativo. Eu vim cheia de ideias, vim com um monte de informação pra passar pra vocês. E sabe o que eu tava pensando? Quem está conosco aqui agora, neste momento, já tá nessa vibe aqui, ó. Né? Nessa vibe de começar a ter um pensamento crítico, um pensamento criativo. Porque tá buscando novas possibilidades, buscando novos canais de conhecimento, buscando aprimorar cada vez mais o que sabe. Então, muito obrigada por vocês estarem conosco neste momento. E já estão aqui, ó. Pensamento crítico e criativo. Quando a gente abre um pouco a nossa cabeça, né? Quando a gente começa a buscar novas possibilidades, significa que nós estamos começando a olhar pra vida de uma forma mais crítica e também criativa. E eu quero falar muito sobre esse crítico aqui, tá? Mas antes, convite especial. Então, eu, Lili, né? Jornalista, trabalhei em televisão há muitos anos, hoje sou consultora, mentora. Tenho dois cursos aqui na Voito. Um acabou de sair, gente. Estou pronto essa semana. Lindo o curso. O que que é, Lili? É, vendas, vendas e excelência no atendimento. Gente, tomar uma água aqui rapidinho. Só um pouquinho, rapidinho. Caneca nova, depois tem surpresa, né? Caneca nova. No final, eu vou contar como vocês podem conseguir uma caneca na Voito. Já, já. Então, nós temos dois cursos, tá? Nós temos um curso de oratória, que eu fiz, que já tá aí, maravilhoso. E agora, fresquinho, saiu essa semana, tá? Vendas e excelência no atendimento. Um curso maravilhoso pra você adquirir, adquirir pra sua equipe. Tá dinâmico, divertido. Eu e a Maria rimos muito fazendo, né, Maria? Com técnicas bacanas, uma linguagem bem legal. Então, um convite especial pra vocês conhecerem esses dois cursos de oratória e esse fresquinho, fresquinho que eu acabei de fazer. Vendas e também excelência no atendimento. Vamos lá, convite especial pra você. Nós estamos ao vivo, ó, na plataforma do grupo, tá? Nós estamos ao vivo no Instagram, nós estamos ao vivo no Facebook. Então, acompanha a gente, mande mensagem aí pros seus amigos, pro pessoal que você também quer que tenha acesso, né, esse conhecimento que a gente vai trocar hoje. Mais do que isso, interatividade pra gente é tudo. E a sua opinião é muito importante. E a sua participação também. Por isso, o nosso convite especial, a Ana tá aqui pra responder, pra filtrar, pra pegar informação. Então, pode mandar pergunta, pode mandar sugestões. Caso, em algum momento, a gente perceba que precisa se aprofundar mais naquela resposta pra você, a gente vai dar na próxima aula. Então, pode participar. Participe com a gente. Deixe seu comentário, deixe também sugestões pro próximo encontro. Fale sobre a gente aqui, olha, fala mais devagar, fala mais rápido, articula melhor. Enfim, participa com a gente, né? São vocês que vão fazer a gente fazer o trabalho cada vez melhor. A gente já tem fãs aqui na plataforma. Já? Não é meio suspeito, Tiago. A minha família é fantástica, quer uma caneca. Não vale, Tiago, você já tem a sua, vamos dar essa caneca aí pra outras pessoas. E o Ícaro já tá aqui, sempre com a gente, sempre em todas as transmissões. Então, bem-vindos a todo mundo. Já tô aqui na plataforma, qualquer coisa é só em lá. Fiquei muito feliz. Na aula passada, depois que nós saímos ao vivo, no meu Instagram, muitas pessoas foram lá, mandaram abraço, agradecer o pessoal que assistiu. Estou à disposição, gente. É só entrar lá no Instagram também, bater papo, conversar com o pessoal da Voito. Mas, ó, chega de falação. Bora? Vamos começar? Vamos conversar sobre o que é pensamento crítico. Gente, é muito importante que eu diga pra vocês o que é ser crítico, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Ser crítico não é aquela pessoa chata. O pensamento crítico não tem nada a ver com criticismo. O que é criticismo? Tá feio, tá ruim, tá chato, tá ruim, tá feio, tá horroroso? Ai, não sei. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos trabalhando agora com outro tipo de pessoa, tá? E aí a gente quer mostrar pra vocês isso. E o mais importante de tudo isso é que nós sempre trazemos pra vocês, pro pessoal de casa, os nossos cursos, enfim, coisas bem atuais e que o mercado está pedindo. Por isso que nós trouxemos aqui, ó, reportagens, notícias, tá? Que mostram o quanto é importante ter o pensamento crítico. Essa aqui é uma reportagem do Globo e outra. Diz que os gestores não estão conseguindo descrever quais são essas habilidades. Como descrever? Como fazer pra encontrar? Então, que legal, nós estamos num momento bacana em que nós estamos aprendendo, os gestores estão aprendendo e você aí tá aprendendo. E já sai na frente. Na hora que o gestor fala, quero que você tenha pensamento crítico, opa, eu já sei mais ou menos o que é, ou já tive uma passada e vou me aprofundar. Mais notícia pra vocês, ó. Esse pode ser o verdadeiro talento do século 21. Essa professora aqui, nessa reportagem, depois vocês vão ver, quem tá na plataforma depois tem acesso, né? Depois vocês vão ver que bacana ela mostrando que é possível você desenvolver o pensamento crítico. É possível. Na última aula nós conversamos que é possível sim, desde que você queira. Essas habilidades você pode adquirir desde que você queira. Não são habilidades que eu saio do ensino médio e já vou pra universidade. Que são coisas que a gente faz no normal, no automático. Mais notícia. Olha esse dado aqui. Pensamento crítico, gente, envolve resolução de problemas. Nesta pesquisa, com 5 mil pessoas, se eu não me engano, Japão, de outros países, né, Bárbara? São vários países. Resolução de problemas. As maiores habilidades empresariais. E a resolução de problemas está no pensamento crítico. Então, o que a gente traz pra vocês aqui, o que a gente quer discutir, são coisas que estão bombando aí no mercado. Muitas vezes as pessoas não estão conseguindo dar nome a isso que está acontecendo e a gente traz pra vocês. É este o nome. E essa é uma habilidade que vai fazer você se destacar. Lili, eu já tenho. Eu já tenho essa habilidade. Descobre aqui conosco. Aprimore cada vez mais e se destaque no mercado de trabalho, que eu acho que isso é o mais importante. Vou contar minhas experiências aqui ao longo dessa história do pensamento crítico, que é bem importante. É uma das coisas que eu ensino no meu curso de oratória, tá, gente? Que é o Storytelling. Contar história. História é a melhor forma de passar informação adiante. Vamos lá. O que é o centro crítico no dia a dia? Eu falei pra vocês que eu não queria, que eu queria desmistificar a palavra crítico, né? Eu também entrei no dicionário, entrei em algumas definições e eu gosto mais dessa área da filosofia. Na filosofia, o pensamento crítico, né? Ela traz assim, análise, sem julgamento, olhando os dois lados, observação do todo e do conjunto e não é o crítico que a gente fala, nossa, fulano é tão crítico. E nós temos um problema com o crítico, né? Nós temos um problema com a palavra crítico. Principalmente nós, brasileiros, nós temos problemas com isso. Ah, não me critica, não. A crítica, ela sempre vem com algo negativo. O olhar é negativo pra crítica. E aí nós conseguimos, então, criar algumas nomenclaturas, críticas positivas e críticas negativas, críticas agregadoras e críticas não sei o quê, né? Aqui nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando daquela pessoa que critica o tempo todo. E sim que tem um pensamento crítico, que observa as coisas a partir de uma outra realidade, que consegue perceber os lados, as questões. O crítico no ambiente de trabalho, quando ele tem o pensamento crítico, ele desenvolve essa habilidade, ele consegue refletir e questionar. Diferentemente de apenas acusar. E você, gestor, e você que tá nos assistindo, que é gestor, né? Líder, observe um pouco isso, né? Será que eu estou tendo essa capacidade de criticar apenas? Ou estou tendo uma capacidade de ter o pensamento crítico pra refletir e questionar? Um mostra o problema e o outro resolve o problema, né? Um só aponta, né? É aquela pessoa que chega na reunião e fala assim, está tudo errado aqui. E aí, como eu sou, tenho, estou desenvolvendo, vou ensinar pra vocês o meu pensamento crítico, eu pergunto como? E aí, quem tem esse pensamento crítico já chega com a solução. E se a gente tentar dessa outra forma? E se a gente fizesse, né? Então, é isso aqui, ó. Diferenciar o que pode ser positivo, né? E o que poderá ser negativo pra empresa? E aí, a gente busca o quê? Compreender como o padrão atual foi pensado pra atualizar com melhoria. Gente, eu acho muito interessante quando eu ouço alguns gestores dos meus trabalhos de consultoria, dizendo assim, a gente tem que jogar tudo no chão e fazer de novo, né? Talvez, mas a gente já olhou da onde veio, como foi criado, que história foi essa, da onde veio isso? Ou gestor falando dos seus funcionários, né? Ah, esse daí não tem jeito, não. Não dá pra fazer muita coisa, não. Mas você, quem é essa pessoa? E isso é pensamento crítico. É quando eu começo a questionar, trazendo soluções e não só questionar, problematizando. Vamos continuar. Fazendo aqui, ó. Análises imparciais. Essa eu gosto muito. A imparcialidade, por mais que eu seja jornalista, e aí eu não vou entrar muito nesse mérito, né? Mas a imparcialidade é uma coisa que me atrai muito. Pra ter uma visão crítica do negócio, é preciso visualizá-lo como alguém de fora. Ha, 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 ha. Que não conhece os vícios e se abstende de crenças e opiniões próprias pra buscar análises concretas. Por que que os consultores estão crescendo tanto hoje, né? Às vezes o que preocupa? E a gente quer, claro, crescer, mas a gente quer que você desenvolva essa habilidade também. Porque as empresas, elas estão dizendo, eu não consigo ver. É meu, o filho é meu, né? No jornalismo a gente fala o seguinte, a gente não vê, o criador não vê defeitos nas suas criaturas, né? Por isso que nós temos editores, por isso que nós temos, enfim, pessoas pra ajudarem a gente a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Isso aqui, gente, é olhar de forma imparcial. É olhar o que que tá acontecendo sem julgamento de valores. Eu acho que o mais importante que eu quero trazer pra vocês é o julgamento. Quando eu falo que o julgamento de valores no pensamento crítico, ele não é interessante, é porque ele não é mesmo. Porque o julgamento, se ele vem com análise, compreensão, e aí, né, ó, busquei aqui, busquei aqui, analisei os dois lados, e aí nós chegamos a essa conclusão, a essa solução, ele é positivo. O julgamento, quando a gente vê aquele profissional, fala assim, essa empresa não vai adiante porque é meu chefe, é não sei o quê. Já se colocou no lugar dele? E o que você faz pra melhorar o ambiente que você está? Eu, Lili, não fazer nada não. Ele está enchendo os burros de dinheiro, hein? É o outro, né? E nunca em você. Nunca em você. Só que o mercado e o mundo moderno tá dizendo o seguinte, se você não se autorresponsabilizar, e não se auto-olhar, e não se automotivar, você não vai se destacar. Até aí. E, Lili, chegou uma pergunta aqui que eu acho pertinente. Ok. O Ícaro perguntou, então, o pensamento crítico seria um pensamento analítico? Sim. Na verdade, o Ícaro, obrigada, viu? Você participa, eu gosto muito. Ícaro, tanto o crítico como o analítico e o criativo, eles andam muito ali, ó, um pertinho do outro. Nós vamos falar sobre o criativo aqui ainda, tá? O analítico, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho pra eu desenvolver algumas habilidades. Porque a gente precisa o tempo todo. E eu descobri, em um dos testes que eu fiz com um profissional maravilhoso, Leandro, obrigada, viu? Leandro tem contribuído muito com a minha vida, profissional principalmente. E ele mostrou que eu sou ótima em comunicação, sou ótima pra produzir, ou seja, sou ótima no ambiente pra fazer as coisas, mas o meu pensamento crítico e analítico, ele tá um pouco baixo. E eu preciso desenvolver essa habilidade. O crítico, Ícaro, é quando você olha de forma racional, né? Você olha com essa imparcialidade, sabe? Não é ser frio, pelo contrário. Toda pessoa que desenvolve o pensamento crítico são pessoas com uma ótima comunicação, são pessoas com ótimo desempenho, muita empatia. Porque você precisa olhar as coisas com mais racionalidade. Ser racional não é ser frio, né? As pessoas acham que o contrário de racional é emocional. Ok? Tem pessoas emocionais que são racionais, tem racionais emocionais. Aqui no campo do trabalho, do ambiente profissional, a racionalidade, ela nos traz a empatia. É você sentar e observar. E o analítico é a mesma coisa. O analítico, ele vai analisar. A sequência dos três é o caminho pro futuro. Quando eu tenho um pensamento crítico, que eu paro, observo, faço toda uma análise, né? Faço todo um apanhado geral do que eu preciso trabalhar. Venho com o analítico, prestando atenção em tudo que tá ali, analisando dados e fatos. Chego com o criativo e coloco pra funcionar. É o caminho, tá? Responde, Ícaro. Diga aí se eu respondi. Vamos lá, gente. Qual é a relevância, os principais pontos, né? Que você tem que ter nesse pensamento crítico. Separar a vida pessoal da vida profissional. Lili, mas isso já é muito comum, né? A gente precisa fazer isso. Gente, veja só. O que é separar a vida profissional da vida pessoal na minha concepção e no que eu trabalho? Não é você entrar aqui e fingir que você não tem filho, que você não tem marido, que você não tem nada, que você não tem ninguém. Não é nada disso. O que a gente propõe é que você, a sua vida pessoal e o que você faz nela lá fora, os seus problemas lá, que você tem inteligência emocional pra vir pro seu trabalho e aqui fazer um trabalho bacana, né? Que vai te dar um prazer maior até pra resolver os seus problemas pessoais e não misturar as duas coisas. Entende? Ah, então eu não vou conversar mais com meus amigos sobre o meu filho, sobre a piada. Vamos? Vamos sim. Isso é interação. Mas é diferente. Quem tem um pensamento crítico sabe diferenciar que os meus problemas pessoais estão lá em casa, minha vida profissional está aqui dentro e uma contribui com a outra. Se eu souber tirar o melhor de cada uma delas, eu crio um círculo virtuoso. A gente conversa sobre isso em outro assunto. Cordialidade na execução dos projetos. Vocês se lembram que eu disse que quem tem um pensamento crítico não é o cara, o criticão. Ah, chegou o chatão. Não é esse. Pelo contrário, ele é extremamente cordial, gentil. Por quê? Ele está trabalhando a empatia, o olhar nos dois lados da questão três ou oito. Ele não está julgando, né? Então, ele é mundial nas execuções do projeto. Por quê? Ele pode até discordar. E isso que é legal. Mas ele não discute. É o que o Lucas falou aqui. Até riu. Ele falou, eu sempre achei que crítico era um problema. E agora a gente está desmistificando. Depende de como... Olha que legal. Como é o nome dele? Lucas. Lucas. Lucas, que top, cara. Fiquei feliz demais de você falar isso. Porque eu também fiquei muito feliz quando eu vi que era isso que a gente tem que despertar na cabeça das pessoas. Meu, ser crítico não é ser chato. Vamos te ressignificar, como diz na PNL. Ser crítico é ser gentil, cordial. Aqui, possibilita que mais ideias e sugestões venham à tona, traz inovação. É aquele cara que fala assim, como? Vou pensar nisso. Sabe? Que houve uma das habilidades também do crítico e do criativo, ele conseguir ficar na dele. Tem um artigo, 16 habilidades do pensamento crítico e criativo, está na internet. Se vocês quiserem pesquisar, é bem bacana. E uma delas é a pessoa ficar na introspecção. Para se encontrar, entender o que está acontecendo. Sair da muvuca, como diz o outro. Obrigada, viu, Lucas? É isso mesmo. Aqui, ó, foco nos... Gente, olha que coisa legal. O crítico é o que critica o tempo todo. Esse que a gente vê como negativo. Né? Vamos tirar a palavra crítico. É o chatão. Ele só deve ter problema. Isso aqui está feio, isso aqui está ruim. Quebra isso, tira aquilo. Não, não, não. Que era o profissional, ou era o gestor, ou era o chefe. Não dessa época, mas de uma época em que a gente só via o produto. E o dinheiro, e o negócio. Hoje nós estamos na era em que a gente vê a pessoa, o conceito. Sim. As vandagens. Mas é o relacionamento. Benefício. O que eu proporciono de benefício? Como que eu me relaciono com você? Na época, esse criticão, ele era... Está errado, faz de novo. Como? Se vira, aprenda, né? Aí a gente veio com essa crença dos nossos pais, né? Ah, deixa, joga na piscina que aprende a nadar, né? Minha mãe fala, quando a água está no meio da cintura, todo mundo aprende a nadar. Era uma concepção muito antiga, né? Hoje nós estamos assim. O bom gestor crítico, que desenvolve o pensamento crítico, é aquele que consegue dar as ferramentas também para os seus profissionais. Então, ele vê o objetivo e não o problema. Tem até uma pergunta que é interessante, do Pablo no Instagram. Então, como superar essas barreiras? Como superar isso da gente conseguir ter esse pensamento crítico? Ah, chegou a hora. Vai ser agora que a gente vai melhorar, tá? Mostrar como melhorar essas competências. Primeiro, quando você já começa a fazer esse questionamento, participar de uma aula como essa, quando você já começa a falar como eu posso fazer, você já está ativando o seu pensamento crítico. Eu te garanto. Quando eu sento em algum canto, coloco um caderno sobre a mesa e digo, como eu posso melhorar o meu desempenho profissional? E eu listo três ou quatro possibilidades e uma delas eu consigo seguir, eu já estou fazendo e aprimorando essa habilidade do meu pensamento crítico. Porque eu começo a me perguntar, gente, não é aquela crítica em que eu me... Não é essa. É aquela que eu digo, como eu posso fazer para melhorar? Como eu vou buscar? Onde está? Isso é pensamento crítico. E as competências, como é que você consegue fazer? É isso. Por isso que eu disse que quem já está aqui já está desenvolvendo. Seja curioso. Pergunte. Instigue. Não se satisfaça com soluções fáceis. Use compreender melhor as coisas. Explore o que já tem. Então, ele conversou sobre o pensamento crítico, pois agora eu vou comprar um livro, pois agora eu vou ler mais na internet, pois agora eu vou ouvir alguns autos, pois agora eu vou ligar lá na Voito, ver se tem algum curso que vai desenvolver o meu pensamento crítico. Exatamente. Eu vou ser curioso, gente. Mais uma vez. O curioso no nosso trabalho, que não é o chato anildo, né? Esse curioso é aquele que... Não é o que quer saber da sua vida pessoal. Não, a gente tirou ela de dentro daqui, do trabalho, não é? É aquele curioso que quer saber mais, que não fica satisfeito. Às vezes tem um problema. Mas por que que acontece esse problema? Como que a gente pode tentar resolver? Esse é o curioso. Não, é o chato. Assim como o... Gente, discuta. Outro termo vamos desmistificar aqui, hein, amigos? Hoje, discutir não significa discordar. Entende isso? A gente acredita que quando a gente recebe uma análise crítica acerca do nosso trabalho, ela tanto pode ser positiva como negativa. Percebeu que a análise crítica do nosso trabalho pode ser positiva ou negativa? Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar lá, ou é... A pessoa não concorde com o nosso trabalho. Discutir é trocar informações, trocar ideias, conhecimento, argumentações, conversas produtivas que vão agregar aí no seu dia a dia. Isso aqui, olha, você consegue tornar o seu pensamento mais crítico. Discutir, conversar com as pessoas. Gente, não é brigar, não é pra ir pro Facebook, comentar... Gente, cada um tem sua opinião. E na programação neolinguística nós dizemos que nós respondemos a realidade a partir das nossas experiências. Então, eu trago a minha experiência de vida, você a sua. Quem sabe se a gente não trocar, eu não cresça e você também. A gente aprende um pouquinho. Exatamente. O meu convite é que façamos um... Vamos abrir aqui, eu tirar o colizinho e abrir. Vamos abrir? Pra que possamos olhar diferente o outro, respeitar o outro. E ter a mente aberta. Entender quem é esse outro, compreender o outro lado, sabe? Você tem que ter suas próprias opiniões, mas elas não são as únicas. E ela pode ser agregada na PNL também. A gente fala de mapa. Meu mapa é meu mapa, não é território. Ninguém pisa no meu mapa. Mas eu posso ampliar o meu mapa. Eu posso ampliar meu mapa conversando, saindo, olhando, observando, discutindo, mudando de lugar, eu posso fazer, eu posso abrir. Como eu tenho a mente aberta, Lili, é só você querer. É só você entender. Você tem que tirar aquelas barreiras, aqueles preconceitos que você tem quando surgir algum novo, né? Exatamente. E observar aqui, ser crítico, é isso. Será que eu estou fazendo? Onde que eu posso melhorar? Né? E não viver um pensamento automático. O contrário do pensamento crítico é o automático. Você faz as coisas igual o Charlie Chaplin naquele momento. Você nem pensa, né? Acabou. Sabe? E se para de fazer, parece que falta um novo. Eu falo, nossa, perdi meu dia hoje, né? Crie suas próprias opiniões. Gente, pega um fato, pega outro. É o que eu faço. Eu trago aqui vários elementos de várias pessoas. Trago para a minha realidade, para os estudos que eu tenho e a partir das experiências que eu tive e crio aqui uma opinião acerca deste assunto. Porque eu li, eu busquei, eu juntei um pouco o que eu tenho e trouxe. É isso aqui. Crie suas próprias opiniões. Desafie sua mente. Estimule seu cérebro. Participe de coisas que façam a sua cabeça crescer. Tá? Estimule o seu pensamento. Muito. Mas é muito. Pode ser com uma lava cruzada. Pode ser, mas pode estimular o seu... Mude de lugar. Tem alguns outros exemplos que as pessoas dão. Escovar os dentes com a mão diferente. Fazer um caminho diferenciado. Isso já tá aí, né? Ler coisas diferentes. Saia da sua zona de conforto. Eu só leio sobre, não sei o quê. Outra coisa. Coloque um filme diferenciado que vai te fazer pensar. Vamos desafiar a sua mente. Nós usamos apenas 3% do nosso cérebro, meus alianos. Eu estou querendo chegar a usar 3.1%. Chegou lá. Olha, Lili. Vou lhes dar um comentário muito legal. Do Rafael lá no Instagram. Falou, a Lili é 100. A maior dificuldade que tem hoje é de separar o pessoal do profissional. Principalmente porque o meu trabalho é com a minha família. Sucesso, Lili. Rafa, obrigada. Você também é mil, tá? Obrigada mesmo por participar. Obrigada mesmo mesmo. Olha só. Eu entendo você perfeitamente. E aí que é muito legal essa sua pergunta. Quando você aliar ao pensamento crítico, ao pensamento criativo. Pra você despertar isso em você, Rafa. Olha só. Quando eu trabalho com a minha família, lá é minha empresa familiar. Mas ela não deve ser a minha empresa com a minha família. Dá pra perceber a diferença? Consegue perceber, Rafa? A empresa é familiar. Mas ali não é com a minha família. E se minha mãe ou meu pai são os meus gestores. Eu tenho que adquirir essas habilidades críticas. Uma melhor forma de comunicação e empatia. Pra que eu também tenha postura e posicionamento suficientes. Pra que eu possa conversar com eles como profissional. Eu sei que é difícil separar isso. É igual você que trabalha com esposa. Você que trabalha com marido. Eu sei que é difícil. Mas quando você trabalha o seu pensamento crítico. E você trabalha o seu pensamento criativo. Você consegue tirar isso na PNL. E a gente fala associar e dissociar. Saia da ação. Observe-os como muita empatia. Claro. E amor. Que isso a gente não consegue tirar. Porque são os nossos pais. Né? Estão com muito amor e muita empatia. E você já tem uma característica que vai te ajudar muito nessa diferenciação. Porque o amor aliado à empatia é uma explosão de coisa boa. Então, se eu já tenho amor e eu sou empático à realidade que eles vivem. Eu consigo, então, oferecer uma melhor forma de chegar até eles. Usando sua criatividade, seu pensamento crítico. Imagina se a gente fosse mais incentivado a ter pensamento crítico e criativo. Por demais, cara. E essa daqui vai dar resposta talvez para o Lucas. Que me perguntou como eu posso desenvolver mais. Essa é uma empresa que tem em Goiás. Que ela ensina os empreendedores a criatividade a partir do Lego. Então, existem lugares. A PNL ajuda muito você a aumentar a sua criatividade. Então, existem locais onde você pode procurar. Só que não é uma obrigação. E é isso que eu falo dessas habilidades. Elas só podem ser adquiridas se você quiser. Porque você pode. Mas é só se você quiser. Não tem... Eu sou formado em inteligência emocional. Você pode ter conhecimento sobre. Mas se você não praticar, não tem jeito. Vou correr. Investir na empresa. Melhora a produtividade. 78%. Tem colaboradores mais felizes aqui. 76%. Ser criativo é top, gente. Os criadores são mais felizes no trabalho e ganham mais dinheiro. Eli, o que é ser criativo? Eu não sou de criativo, né? Ah, eu não tenho criatividade. Não, tem gente que é inteligente, desenha pra caramba. Aí tem gente que pega uma roupa... Ô, ei. Ô, calma aí. Calma. Tem vários tipos de criatividade. A gente tem que parar de colocar tudo na mesma caixinha. Ó, pense diferente. Abra a caixa. Tem gente que é extremamente criativa pra desenhar. Aqui eu tô convidando você a pensar fora da caixa num pensamento criativo. Você pode desenvolver as suas habilidades a partir disso aqui. Buscando soluções diferenciadas que não se encaixem no seu dia a dia. Sabe? Ter uma mente aberta pra acontecimentos e ideias que possam vir de fora. Lembra que a gente conversou sobre a Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Gente, abrir é pensar diferente fora da casinha. Sabe? É aquelas... Às vezes, ser criativo é assim. Você tá andando na rua. É coisa simples que você tem que abrir sua consciência. Sabe? Você tá andando na rua, fechou ali o semáforo. A rua que você tem que passar todo dia. E você não sabe outro caminho. Ai, começa a xingar e esbravejar. Que ótimo. Vou aprender um caminho novo agora. Isso é despertar a criatividade. Você abre seus olhos pra novas possibilidades, novos caminhos. Né? Eu tô falando numa bobagem aqui. Mas pra você não achar que você tem que ser um designer fantástico, tá? São criatividades suas, nas suas competências, tá bom? Ser original, tá? Conversamento criativo incentiva novas soluções. Que novas soluções sejam encontradas. Originais. Ai, mas nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Ai, mas e se a ideia for bacana? Você pode agregar o seu jeitão. Eu falo que as minhas consultorias, tem um monte de gente que dá. Mas do meu jeito, ninguém dá. Então, a minha criatividade é desenvolver o meu jeito de falar, desenvolver a minha empatia, o meu jeito extrovertido. Pronto, do meu jeito, ninguém fala. E eu acho que isso é muito da nossa cultura. Já viu? Brasileiro é um povo criativo. É. O tanto de gambiar, coisa engraçada que a gente vê às vezes na internet, que as pessoas arrumam de maneira, sei lá, de esquentar uma água, de resolver algum problema doméstico em casa, inventando uma nova solução. Pensando fora da caixa, em vez de focar no problema, alguma coisa estragou. Mas o que eu tenho aqui na minha mão, que dá pra eu fazer com o que eu tenho pra resolver aquilo? Isso é criatividade, né? Gente, eu sou ótima nisso. Nossa, mãe. Não, não, não. Aconteceu não sei o que. Eu falo, pera, tem um negócio aqui que dá pra juntar aqui, eu sei costurar. Porque eu aprendi a abrir meu criativo, então eu sei costurar, eu sei cozinhar. Eu fui abrindo minha criatividade. Eu não aceitava ninguém dizendo, porque eu tenho... Bom, não tenho, né? Vamos dizer que não tenho, não é meu. É, dislexia, né? E o disléxico, ele tem essa dificuldade mesmo, de algumas coisas. E eu não admitia isso. Eu falei, eu vou aprender tudo, e certinho, às vezes na hora de digitar. E olha, eu sou jornalista, digito bem, escrevo bem, falo bem, porque eu saí fora da caixa. Eu fui buscar solucionar o meu problema. Eu não fiquei pensando nele. E hoje, ó, ela deve ser bem pequena, assim. Não sei. Tem dia que eu não sei qual que é a direita que ele escreve. Tem que fazer assim, ó. Não, brincadeira, viu, gente? Mas a dislexia, ele fez ver que eu posso ser muito criativa, tá? Então, ó, solucionar o problema. Como é que eu resolvo isso? Agora, gente, resolver problema não é resolver o problema colocando dentro da gaveta. É a resolução do problema que seja efetivamente bom pra aquele ambiente local que você está. E com as ferramentas que você tem ali naquele momento, né? Como é que você faz? Mas não é prejudicando o outro, machucando o outro, maculando a imagem do outro, destruindo o outro, quebrando as coisas. Se você solucionar problema, não é meter o pé na mesa. Solucionar problema é dar solução ao que não está bom, né? Pra que fique bom. É isso. Com o que você tem. Gente, características da criatividade no mercado, nem sempre as decisões serão baseadas em números e estatísticas. Essa é boa, né? Então, pra chegar a uma solução, às vezes nem é isso aqui, ó, números e estatísticas. Muitas vezes é você sentar, olhar e observar, olhar os dois lados, perceber, participar, tá? Lili, como é que eu faço isso? Bom, as empresas valorizam profissionais que conseguem imaginar e aplicar diferentes saídas pra resolver problemas. Como é que você faz isso? Quando você tem empatia, quando você usou o seu crítico, quando você consegue observar os dois lados da empresa, quem está ali, os profissionais que estão, os líderes que estão, e aí você consegue imaginar o que fica bom e aplicar pra dar certo. Não é chegar a toque de caixa também não. Não é chegar a goela baixa também não. O gestor tem que ficar muito esperto com isso. E mais do que isso, gestor, eu abro espaço, sim, pro meu profissional falar é e nada efetivo. Eles falam por onde? Ah, mas eles não são bons. Será? Quem sabe você não tá precisando ter um canal de comunicação aí com os seus colaboradores, que eles possam fazer você crescer. Ah, não, 30 anos eu investi nessa empresa e 30 anos ela está assim. Tá crescendo? Se não tiver, minha dica é convidar os seus colaboradores pra contribuir de forma criativa e crítica. Estimular isso neles, tá? Possibilita uma formação baseada em inteligência multidisciplinares. Aprendi a cozinhar, aprendi a costurar, aprendi a pintar pano, aprendi a fazer pão. Não tem nada a ver? Tem sim, minha criatividade. Tá? Pra encerrar, o que eu tenho que fazer? Procure em áreas diferentes, vai pra outras áreas, procure ideias, troque ideias com pessoas diferentes e aquilo ali vai trazendo pra você novas ideias e abre a cabeça pra despertar, meus amigos. Tá? Busque novos estímulos, vai lá, outras atividades, lugares diferentes, sensações diferentes, coisas novas, senta, para, ouve, observa. Meu, é possível criar. Às vezes, quando você tá... Eu achava, fazendo alguma coisa que você gosta, às vezes no trabalho você não achou a solução, aí você tá... É bonha. Num bar, bebendo com um amigo, é bonha. Ou você tá numa academia, alguma coisa, de repente você tem aquele insight, cara, é isso. Os italianos falam laborar, né? Trabalhar, é laborar, trabalhar com amor. E eles fazem o ócio produtivo. Esse é gostoso. Não, mas me ensinaram que minha cabeça não pode parar, que eu só sou produtiva, criativo e crítico, se eu estiver fazendo um monte de coisa, falando pra caramba. Não, meu amigo. Às vezes, ó, sai. Olha pro seu chefe, se você tem uma empresa que gosta da criatividade e também do pensamento crítico, que ela tá entrando nesse momento, tá pra hoje, pra mim não dá. Vou dar uma volta ali na praça, catar meu cachorro pra andar, dar um cheiro no pescoço da minha mulher, vazei, porque hoje eu não produzo mais. É por isso que tem muita agência, por exemplo, de publicidade, que você vê, tem videogame, tem mesa de pebolinho, pra pessoa, às vezes, que precisa usar a criatividade o tempo todo, sai um pouquinho ali daquela pressão pra esparecer a cabeça e a coisa fluir. Eu saio muito com o Ernesto, meu cachorrinho, tô boa, nós dois. questione os padrões, pense fora da caixa, pensar fora da caixa, inclui refletir se os padrões e ações realizadas no dia a dia realmente são os mais eficientes possíveis. E aí, tá sendo eficiente? Você acredita que a forma como você tá se comunicando, a sua postura, o seu jeito, como você conversa com o seu chefe? Não adianta, meu chefe é o crítico, o turrão. E você, o que pode fazer pra diferenciar e acessá-lo? É possível acessá-lo, porque alguém já o acessou. Como? Tira o porquê e bota o como, fica fácil. E o mais importante que eu falo em todos os cursos que eu dou, em todas as palestras que eu dou, não tenha medo de errar. Todo processo criativo começa com o erro. E não se julgue, e não fique triste, e não fique ali sofrendo, e não pare de fazer. Eu ouço muitas pessoas, Lili, me ajuda aqui no meu processo, eu vou ajudar no processo, não construir. Mas por que você parou de fazer isso? Ah, não deu certo. Quantas vezes você tentou? Uma vez. E quem falou que não deu certo? Eu. Você perguntou pro pessoal se eles gostaram. Não, eu não gostei. Por que você é o senhor de todas as respostas? Por que tanto medo de errar? Você tem medo do quê? Do que os outros vão pensar ou do que você pensa de você mesma? Vou deixar pra próxima. Treine e seja persistente. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, parceira. Todo mundo... Nossa, Lili, você tem uma sorte, você fala bem, sabe? Você tem uma voz ótima. Isso é muita sorte, ter nascido assim. Eu falo, não, querido, porque minha voz era essa daqui. E eu fiz a minha voz virar essa daqui. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É o que eu quero deixar pra você. Treine. Seja persistente, não desista. É possível. É possível. Bom, considerações finais, é vocês. Então, ó, eu só quero complementar com dois comentários que eu achei que fecham muito bem esse papo de hoje. Primeiro é do Leandro Martins lá no Instagram. Ele falou assim, criatividade é a chave pra inovar boas ideias e ser competitivo. Muito. É isso aí. É isso aí. É isso. Ser criativo. Gente, e aí, não é inventar. É claro que tem gente que já, ó, subiu a criatividade que olha pro negócio e fala, hum, isso aqui, vou criar um negócio e daqui a dez anos será a coisa mais rica do planeta. Não tô dizendo nessa capacidade que nós vamos chegar lá quando a gente começa a desenvolver. Eu estou falando dessa criatividade que você pode fazer todos os dias um pouquinho, uma gotinha de criatividade por dia, mudando pequenas coisas no que você faz, né, propondo coisas diferentes. Eu não acredito em nada que venha com radicalismo. Vai, agora eu sou criativa, agora eu tô pintando o quadro, agora eu sou um novo mané. Lili falou que tem que ser criativa, comprar uma tela e fica olhando pra aquela tela e faz um rabisco, eu criei. Foi útil? Foi, né? Lili falou que agora tem que cozinhar, agora eu vou pra cozinha. Aí pega aquele livro de receita de uma comida cara pra caramba e estraga aquele monte de ingrediente. Foi útil? Porque, veja, ser criativo também e não ter utilidade, né, pra sua criatividade vai te deixar muito triste também. Eu acho que aí fica a dica do livro que a gente tem aqui pra você porque eu acho que isso, como que uma pessoa se torna mais criativa? Incentivando e aplicando hábitos melhores ali no dia a dia. Fazer coisas diferentes, igual ele falou, ir por um caminho que você nunca fez, fazer uma atividade que você nunca fez, fazer coisas que você tem prazer em fazer. então fica a dica aí e todos esses livros agora a gente tem um projeto dos pocketbooks que você consegue ver resumos de vários livros e agora também em áudio e vídeo a gente tá gravando um projeto bem legal. E antes da gente falar as próximas transmissões da semana, Lili, pega essa caneca. gente, toda live as pessoas ficam assim, eu quero uma caneca da 8, eu quero uma caneca da 8. Então a gente te ouviu e a gente vai fazer uma ação pra você concorrer e ter a sua caneca da 8. Então eu tô deixando aqui no link de todas as redes sociais de quem tá acompanhando a gente, a página pra você descobrir como ter essa caneca da 8. Pra você também incentivar, Lili, tá, a garota tá me pagando, pra te incentivar a ter esses pensamentos legais aí no seu dia a dia. Então entra pra ver, vai valer a pena. Eu já tenho uma, já tenho a minha, já ganhei. Lembrando do curso de vendas e excelência no atendimento já está na página. Vou deixar as minhas aqui também. Gente, tá linda a capinha, se eu tô com um terninho, tô super top. Visual novo. Visual novo, cabelo encortado. E vocês não vão se arrepender, ficou muito gostoso. E algumas dicas que eu dei aqui, que eu converso com vocês, tem lá também. Então, já é ao momento pra você instigar o seu pensamento criativo, observando as dicas que eu te dou lá. Olha só, soft skills, a comunicação, hoje, é, dentro do soft skills, uma das maiores habilidades. Porque pra você ter um pensamento crítico, um pensamento criativo, um pensamento analítico, você precisa desenvolver sua boa forma de comunicação. E a boa comunicação não tem nada a ver com a sua voz apenas, não tem nada a ver com o timbre apenas. Tá? Vocês têm que começar a entender o que é efetivamente comunicação. Então, segunda-feira, eu trago o conceito da comunicação, a comunicação eficiente e dicas pra que você possa introduzir a comunicação no seu pensamento crítico, no seu pensamento criativo, enfim, em todas as habilidades. Porque ela é a mola, ela é a linha condutora de todo o processo. Não adianta ser criativo se você não consegue vender essa sua ideia. Pois é. Não é um problema, né? Exatamente. E aí é por isso que você tem que estar aqui segunda-feira que vem. Eu estarei aqui com vocês. Muito obrigada. Acompanhe todas as transmissões aí de forma ilimitada na plataforma Premium. Isso, porque essas transmissões são gratuitas pra quem tá assistindo a gente ao vivo, mas quem quiser ter todas essas transmissões que a gente tem aqui na A8, a gente convida pra ser um aluno Premium, porque você tem vários conteúdos extras como esse que vão te ajudar a ser um profissional melhor. Gente, eu passei um pouquinho do horário hoje porque o assunto, usam dois assuntos, dois temas, eu acho que foi legal, mas mande pra gente, eu quero saber, se vocês acham que ficou muito longo, se eu estou falando rápido demais, se vocês preferem que eu traga um tema, um tema e meio e continuo no outro, fala com a gente aqui porque vocês podem me ajudar a fazer um trabalho melhor. E se eu não estou articulando direito também, eu gosto muito da participação. Muito obrigada a todos, muito mesmo, uma semana iluminada pra todos vocês e eu acredito sempre, 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 se você acredita que pode, você tá certo. Agora, se você acredita que não pode, você tá certo também. um convite de reflexão pra essa semana. Obrigada, viu? Beijo, tchau, tchau, gente!